Obrigado pela companhia, de volta com o TVC Agora e o quadro é TVC na Rua, onde você participa comigo. E olha só o que aconteceu ontem na rua Jamil Jorge Salomão, no bairro Parque São Carlos. Transformador, gente, pegou fogo. Essa onda de calor é tão grande que até o transformador não resistiu. E olha lá o fogo, seu Natan, já tinha visto isso? Rapaz, que coisa, hein? Dá até medo, né? Olha o fogo lá, gente. É impressionante que até o transformador pegou fogo por conta desse calor. E aí é claro que os moradores filmaram e mandaram, Israel do céu! Veja essa situação, o transformador pegando fogo. Que perigo! E aí esse transformador é a base de óleo, né? Claro que pegou fogo, se alastrou, acionaram o corpo de bombeiros, como vocês estão vendo pelas imagens, para tentar conter. Mas e aí, faz o quê? Né? Bombeiros tiveram que apagar o fogo com pó químico para não virar uma tragédia. Os moradores ficaram sem energia, esse fato aconteceu ontem, por volta das 18 horas. A companhia de energia elétrica foi informada dessa situação, foi até o local e o restabelecimento da energia, da luz, só voltou por volta das 21 horas. Ficaram três horas sem energia elétrica. Que situação, hein, gente? Que coisa! Mas está aí o registro, obrigado aí às pessoas que mandaram para nós aí o vídeo, foto deste fato. E a gente, é bom, né? Vocês participarem aqui com a gente. Eu fico muito feliz, inclusive, o pessoal do bairro Santos Dumont, do Parque Santos Dumont, participando aqui com a gente, trazendo aí as fotos, trazendo aí as imagens deste transformador pegando fogo.